Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos reagir a mais um corte aqui do canal Revista Oeste e o negócio tá triste, pra não falar outra coisa né, tanta coisa pra resolver no nosso país os caras estão preocupados em liberar as dogs para os caras poderem andar aí de boa com suas dogs né é rapaz, pelo jeito saneamento básico tá de boa no Brasil, o preço dos alimentos tá baratinho, o preço do combustível tá muito barato o que mais? Saúde de venta e popa, não tá tendo corrupção, não foi desaparecido aí um rombo de mais de 200 bilhões que ninguém sabe pra onde que foi esse dinheiro, tá tudo mil maravilha, porque depois de tudo isso aí os caras vão lá resolve tudo e vão lá se preocupar com as drogas, liberar drogas né, essa tá sendo uma das pautas importantes outro dia eu tava olhando uma lá, os caras querendo isentar carro, olha só o tanto de coisa, eles querendo ah, vamos fazer uma PEC, não sei o que lá, pra isentar carro de 20 anos, não pagar imposto ah, gente, quem tem carro que tem 20 anos, quem é meio por cento da população, cara não tem o que fazer não, esses caras não tem o que fazer Nesta quinta-feira o presidente do congresso, Rodrigo Pacheco, comentou o julgamento da descriminalização do porte de drogas para usuários que ocorre no Supremo Tribunal Federal Pacheco, que é autor da PEC das drogas no Senado, chamou a discussão no STF de invasão de competência do congresso O que nos motivou como reação principal foi que uma declaração de inconstitucionalidade que vai significar sim na prática e juridicamente a descriminalização da conduta, era algo que nós não podíamos concordar porque isso cabe ao parlamento decidir se algo deve ser crime ou não A vingar a tese da inconstitucionalidade, o que se estará fazendo é descriminalização da conduta numa invasão de competência do congresso nacional Na próxima semana, a PEC Antidrogas, de autoria de Rodrigo Pacheco, deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Segundo o relator da matéria, senador Efraim Filho, o parecer apresentado por ele em novembro do ano passado não terá alterações para apreciação Houve a deliberação no Colégio de Líderes e, por consenso, quarta-feira na CCJ O meu parecer sobre a PEC Antidrogas será apreciado Já há também o compromisso do presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre e vamos partir para esse debate, um debate que interessa a sociedade brasileira, interessa a família brasileira No Congresso Nacional está essa prerrogativa e essa competência para discutir o tema de descriminalização das drogas Não acredito eu que seja um tema para ser decidido pelos tribunais, mas pelo Congresso Nacional Rodrigo Constantino hoje conosco nesta quinta-feira, muito boa noite, seja bem-vindo, consta Primeiro eu quero te ouvir sobre esse julgamento aí no STF, ontem comentamos aqui, ele foi interrompido ontem foi suspenso devido a um pedido de vista do ministro Dias Toffoli Então até o momento temos um placar aí de cinco ministros a favor e três contra Então a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal E vale lembrar que além então de Dias Toffoli que pediu mais tempo para análise aí desse processo Faltam também os votos dos ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia Quero te ouvir aí sobre esse resultado parcial, esse placar de cinco a três nesse momento Sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal aqui no Brasil Boa noite, consta Boa noite Paula, os meios importam Boa noite Pioto, boa noite Fabi, boa noite Caut, boa noite toda a nossa ilustre audiência O Dias Toffoli, um advogado do PT, ele chegou a ser acusado por alguns esquerdistas, alguns militantes e jornalistas de conservador por esse pedido de vista Agora veja, como disse o meu chará, senador Rodrigo Pacheco Isso é algo que cabe ao poder legislativo Os meios importam, mesmo que o sujeito ache que tem que haver uma descriminalização de drogas Como pensa, por exemplo, o presidente do STF, ministro Barroso E ele tem todo o direito de pensar isso Achar que a guerra contra as drogas fracassou, seja lá o que signifique isso Porque guerra contra o crime também fracassou no sentido de que vai continuar tendo crime sempre Mas ele tem direito a essa opinião Cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros tem direito a uma opinião pessoal e subjetiva sobre isso O que não deveria nos levar a defender um atalho para liberar aquilo que a gente quer haver liberado no caso Então mesmo que o sujeito seja a favor de descriminalizar a maconha Ele deveria querer, desejar que isso passe pelo Congresso Que é quem tem competência para legislar e deliberar sobre isso Não uma canetada de STF para legislar na prática Agora, o senador Rodrigo Pacheco, em que pese ter acertado, portanto, nessa questão de foro, de competência Ele parece meio atrasado Não é de hoje que o poder legislativo vem sendo atropelado quase diariamente pelo mesmo STF Que está legislando ou abusando do seu poder em inúmeras ocasiões E caberia justamente ao Senado Federal, na figura em particular do seu presidente, Rodrigo Pacheco Colocar em funcionamento no Brasil o mecanismo de freios e contrapesos Para esse tipo de ingerência indevida, de usurpação quase mesmo do poder legislativo por outro poder Então, ele está certo no caso da maconha, ele deveria atentar para o fato de que isso está acontecendo em inúmeras outras áreas Fabiana Barroso, hoje conosco, muito boa noite Seja bem-vinda, Fabi É bom termos uma advogada aqui na bancada justamente então para comentar esse julgamento do STF Que por enquanto está suspenso aí com o pedido de vista do ministro Dias Toffoli Fabi, também quero te ouvir E também em relação ao que disse o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco Que é o autor aí da PEC, da proposta de emenda à constituição das drogas no Senado Que chamou essa discussão aí no Supremo de invasão de competência do Congresso Eles discutiam ali a descriminalização do porte de maconha para uso próprio E também uma questão da quantidade de drogas para se distinguir, separar o que é tráfico do que é uso pessoal Essa é uma discussão que deveria estar no Supremo, Fabi, na sua avaliação? Boa noite, Paula, boa noite a todos da bancada e principalmente a todos da audiência É justamente isso, né? O Pacheco está certo, essa discussão não deveria estar no Supremo Inclusive os próprios ministros falaram isso no julgamento de ontem Eu acompanhei integralmente o julgamento, então sei bem Eles mesmos disseram Até acho importante aqui a gente chamar uma pauta em relação a isso do André Mendonça Que quando ele faz, ele dá o exemplo da quantidade A quantidade ali, ele até deu uma solução e ele fez algo inovador no voto dele Ele falou assim, olha pessoal, o que vocês acham, coleguinhas, meus amigos aqui ministros De vocês todos acharem um denominador comum Vamos colocar agora 10 gramas de maconha, que seria ali a quantidade E 6 meses para o Congresso, então, legislar a respeito da quantidade Bom, ele fez uma proposta que para mim é inédita Que é uma forma de evitar o ativismo judicial É quase ao contrário, né? Falando, olha, vocês têm um prazo E de fato isso seria bastante ponderado Para tentar voltar à normalidade jurídica que existe no Brasil No entanto, o Pacheco, como você bem disse Ele é autor dessa proposta, desse projeto E há muito tempo isso está parado Até falei, pensei comigo ontem, né? Falei, agora é sua chance, vai Pacheco Mas eu não tenho muita confiança no Pacheco Acho que isso depende de muita pressão Porque se dependesse o julgamento continuar O que nós vamos ter? A gente vai ter sim Embora o Barroso diga que não é descriminalização É sim Porque vai sair do artigo do Código Penal Vai passar a ser apenas uma sanção administrativa Que eu nem sei como é que isso vai ser na prática Mas isso vai deixar, inclusive, para contar os efeitos penais Então não vai ser mais criminalizado Portanto, a discussão que o André Mendonça colocou ontem No voto dele, que foi muito bem fundamentada E olha que eu não costumo elogiar ele tanto Mas ontem ele realmente foi muito bem Se vê que é uma matéria que é cara ali para ele E é cara para boa parte dos brasileiros Então o importante, na verdade, seria que fosse mantido o que já tem Só deveriam realmente aí chegar nessa quantidade Que isso, como a lei deixa aberto Então abre base para a interpretação Mas, gente, só um detalhe Não tem nenhum preto pobre Que vai preso aí por porte de maconha Como disse o ministro Barroso Se isso estiver acontecendo, ele vai ter que dizer em que lugar Porque realmente o que a gente vê A maioria das pessoas que são detidas por isso São liberadas e no máximo, assim, um termo circunstanciado E depois é liberado Adalberto Piotto, muito boa noite A Fabi citou aí o voto do ministro André Mendonça Ontem nós exibimos aqui um trecho de uma discussão Ali em que os ministros discutiam o conceito de descriminalização Da questão do porte da maconha nesse caso Acho que vale a pena a gente rever novamente Para seguir na discussão aqui Todos nós que já votamos acompanhando o relator Nós mantemos as penas do artigo 28 Talvez despenalizar nem seja a palavra certa Porque nós mantemos a pena Pelo menos o 28, 1 e 3 Nós só dizemos que elas não são de natureza penal E sim administrativa Mas isso é descriminalizar Eu estou tirando o ilícito penal Passando para um ilícito administrativo Se fez uma separação Para não mandar esse usuário No momento jovem o usuário, como disse o presidente Para uma delegacia E nem tratá-lo como penalmente responsável Pelo simples uso de uma baixa quantidade de drogas Mas o sistema permite internação Por isso que inclusive no voto Que é muito mais alongado Se falava de medidas recomendáveis Que o próprio congresso poderia tomar Uma dúvida, ministro Gilmar Não vamos mandar para a delegacia Nós vamos mandar para onde? Exatamente se diz Claro que vão continuar A autoridade administrativa vai cuidar disso Essa é a proposta do modelo Gilmar Mendes não conseguiu responder A pergunta ali do ministro André Mendonça Paula, boa noite Fabi, bem-vinda Caute, Constantino A todos vocês que nos acompanham Para mim esse é o ponto Daí, essa é uma evidência Absolutamente cristalina De que esse assunto precisa ficar Exclusivamente com o Congresso Nacional O Supremo não conseguiu dar uma resposta A mais simples pergunta Que fez aí o ministro André Mendonça Ah bom, deixa de ser penal O que ele já chama de descriminalizar Contradizendo o que pensa aí o ministro Barroso E depois vai para onde? Vai para a esfera administrativa Bom, mas e daí? Quem vai fazer? A pergunta era simples A esfera administrativa pode ser absolutamente nada Neste caso Não se tem estrutura para isso Aliás, foi perguntado qual seria o órgão Mas está muito claro Que o Supremo não tem respostas Para as coisas mais óbvias A respeito deste assunto Daí que, onde é a casa Onde vários temas Anseios populares Visões diferentes do país Onde é que você tem essa diversidade de opinião É constitucionalmente representativa da população O Congresso Nacional Que pode daqui a pouco mudar de opinião Por quê? Porque o Congresso simplesmente vai lá E é, para usar uma expressão Que eu me lembro quando eu era moleque Uma caixa de ressonância da sociedade Tanto que muda a cada quatro anos No Senado você tem sempre Dois terços ou um terço Em que são renovados A Câmara muda a cada quatro anos Se um novo Congresso chega com uma outra opinião Pode fazê-lo também Mas essa questão para mim Deixa muito claro O como o Supremo não está conseguindo lidar Com as coisas mais simples disso Imagina ser como o próprio Roberto Perdão O Pacheco O presidente Rodrigo Pacheco já entendeu É descriminalizar sim Que é o autor dessa proposta Sendo votada lá no Senado Daí volta ao Pacheco Parecia alguém da oposição Reclamando do presidente Do Senado e do Congresso Nacional Que o Supremo está invadindo Prerrogativas do Congresso Nacional Não é ele Ele quem tem deixado a desejar Aliás no começo dessa semana Se não me engano No final da semana passada Ele foi perguntado Se o texto que está na Comissão De Constituição e Justiça Do Senado Se iria ser votado Ele disse Vamos aguardar Um posicionamento Do Supremo Tribunal Federal Agora Ele disse que é uma invasão De prerrogativas Acho que não foi essa expressão Que ele usou Mas enfim Alguma coisa nesse sentido De competências Para usar a expressão Que ele usou Uma invasão de competências Qual o Rodrigo Pacheco Que vale O de agora Que está reclamando Que faz muito mais sentido Esse é original Um presidente do Congresso Original Ou aquele que diz Vamos aguardar Uma manifestação do Supremo Não adianta aguardar Porque a gente viu O ministro Toffoli Dizer que não Vou pedir vista Enquanto se pede vista O Congresso Que já tem um assunto Que deveria estar pautado Já na Comissão De Constituição e Justiça E fazer avançar Também não avança Porque o presidente do Congresso Diz Vamos aguardar Uma manifestação do Supremo Não Esse assunto é Única e exclusivamente Tema de apreciação Pelo Congresso Nacional E a gente viu aí Este exemplo Para mim Eu pedi a Paula Para a gente repetir Esse trecho de ontem Porque ele demonstra Claramente Olha a pergunta Que fez o ministro André Mendonça Primeiro ele destitui A tese completa Do Roberto Barroso Do presidente da corte Tá, mas se saiu Da esfera penal E vai para a administrativa É descriminalizar Uma análise Óbvia, objetiva E direta Por lógica Semântica Não precisa ser nem penal Nem jurídica Depois ele pergunta Ao ministro O ministro Dilma Mendes Tá, mas se não vai Na delegacia Vai para onde? Qual é esse órgão Que existe na esfera Da administração pública? São essas coisas Que precisam ser levadas em conta É pessoal Infelizmente é isso Pelo jeito Como eu disse lá No começo O Brasil Tá andando aí De vento em popa As coisas estão Ruando No nosso país Não tem nada De ruim acontecendo Porque Os caras Estão preocupados Em descriminalizar As drogas Sabe que esse tipo De coisa aqui no Brasil Não funciona Né gente? Brasil É um país Muito atrasado Por culpa Deles Políticos Corruptos Né? Político brasileiro Corrupto Não tem lei Não tem pena Que Que a gente Que possa As leis São construídas Por eles Eles são corruptos Eles vão Fazer alguma lei Que vai Prejudicar eles Não vão, né? Não vão Não vão Não vão E a O papel Né? O papel canta Ali na mão deles E muito E tem Tem umas coisas Aí gente Nessas emendas Aí que Muita gente Não sabe Mas muita gente Imagina É gente Tem muita coisa Aí que O papel Chega Chega uma quantia De papel Aí outra quantia Acaba não chegando Né? Acaba tendo Um outro destino E aí o governo Libera aí Milhares E bilhões E bilhões De reais Como foi liberado Ano passado Muitos bilhões E aí Os deputados Acabam Votando a favor Das coisas dele Por isso que nós Estamos nessa situação Então a maioria Dos deputados São vendidos É Não dá Gente É Tipo Não dá Para crucificar Também os deputados Eu não consigo Imaginar O nível De De pressão Para ele Poder pegar O papel Eu não sei Sei que Muita gente Que entra ali Querendo fazer A coisa certa E sai dali Completamente É Mudado Completamente Corrompido Porque O sistema Ele Corrompe mesmo O sistema Corrompe as pessoas São poucos Que Não se Corrompe ali dentro Né? Muito pouco Mas Mas fazer O que? Eduardo Bolsonaro Apresenta Requerimento Para abertura Da CPI Tomara Jó Né? Eu que Falar Aí Aquela moça Que encantou Aquela Aquele hino Aquela música Né? Forte Muito Forte Muito Pesado E eu Concordo Plenamente Com 100% Do que ela Fala Naquela música Né? 100 É 100 Não é Não é Meio É 100% Evangelho De Fares E Concordo Muito É Os Crentes Hoje Né? Infelizmente Eles preferem Engolir Tudo que é Dito Lá no Púlpito Sendo que Aquela pessoa Que está lá É igual a Eles Basta eles Ir lá E ler A Bíblia Que eles Vão Entender O que Realmente Está Acontecendo Só que Não A igreja Prefere Ouvir Ela Prefere Pegar O que Vem De lá Para Cá Para Ela Não Ter Que ir Lá Estudar Procurar Saber O que Quer dizer Aquilo Não Eles Preferem Venha De lá Para Cá E Eles Guardam Isso